O meu nome é Gustavo Westman, eu sou o assessor especial para assuntos internacionais da Secretaria-Geral da Presidência, que é quem cuida da articulação entre o governo e a sociedade civil, e eu também estou coordenando as atividades do que a gente está chamando de G20 social. O que a gente tem visto é que a sociedade civil tem manifestado um interesse cada vez maior em incidir sobre as agendas externas, seja do Brasil, seja as agendas internacionais do nosso planeta. E a agenda dos oceanos é uma agenda que a gente tem notado que já tem um acúmulo muito grande para poder ser levado a um nível mais alto. O que acontece é que, historicamente, essa agenda ficou muito restrita às academias, a alguns atores, e não saiu desse universo. O que a gente está vendo agora é que, pela primeira vez, essa agenda está transcendendo, ela está transbordando aqueles círculos restritos e acadêmicos, e chegando realmente no banhista do mar, que está tomando um banho, vê um plástico e fala poxa, vamos resolver, vamos consertar isso, né? Isso está errado. E a gente precisa mobilizar vozes globais nesse sentido. Então, o que a gente tem visto também é que essa agenda de sustentabilidade, que antes não passava, não discutia muitos oceanos, agora está discutindo. Ou seja, essa agenda está chegando mais perto do cidadão comum, ela está chegando mais perto da vida de cada um. E, com isso, eu tenho certeza que a agenda dos oceanos veio para ficar no G20. Eu acho que a gente tem que transmitir uma mensagem para o mundo sobre a importância dos oceanos, sobre a importância da agenda dos oceanos e das águas, o quanto essa agenda pode contribuir efetivamente para a solução dos grandes problemas globais, dos problemas ambientais, para unificar o mundo em torno de uma agenda comum, um mundo que está cada vez mais polarizado, para a gente conseguir efetivamente gerar um mundo mais igual, mais justo. Essa agenda passa pelos oceanos. A gente não pode discutir hoje sustentabilidade, combate à fome e à pobreza, reforma da governança global, que são os grandes eixos do G20 identificados pelo presidente Lula, sem discutir os oceanos. Esse debate passa pelos oceanos e é aí que a gente, então, pretende fazer com que chegue essa agenda dos Oceans to N.